Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou me enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou me enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entira que ao meu lado é seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Lembra que eu e a Joelle do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo